E aí galera, boa noite, boa noite, são 18 horas e 30 minutos aqui no estado do Paraná, na região metropolitana, São José dos Pinhais, próximo a planta São Marcos, berra aqui que vai pra Santa Catarina, 376, 376, 476, não bate esse negócio de berra aí. Pai, tá ruim de carga aí pra fora aí, então tô fazendo uns puxos aqui pra não ficar parado, tô trazendo ali de Araucária aqui pra Audi, tô indo só pra Cavalinha agora buscar uma carreta que tá vazia lá já, e vou carregar ela lá na minha Araucária e depois retornar no pré-Caval, quero agradecer a galera aí do YouTube aí que tá chegando novo aí no canal aí, curtir, e mandar um abraço pra todo mundo aí, só de ontem pra hoje aí já quase mil inscritos em menos de 48 horas, e agradeço todo mundo que tá curtindo os vídeos, que tá acompanhando a gente aí no dia a dia, o intuito do canal aí é mostrar o dia a dia do caminhoneiro, o meu dia a dia no caso, o nome já diz, é diário de bordo de um caminhoneiro, as coisas que a gente passa na estrada, se diverte, chora, dá risada, a gente vai passando um pouquinho de cada coisa aí pra vocês aí, mostrando um pouco do meu cotidiano. Existem vários estilos de trabalho de caminhão, como eu já falei, muitos trabalham com entrega, muitos trabalham com ônibus urbano, a galera do ônibus urbano aí também são estradeiros, galera do táxi, galera que trabalha com três quartos, galera que trabalha com pedreira, pessoal que trabalha na cana, puxa cana nos canaviais, pessoal que puxa madeira no mato, é estradeiro, só muda o estilo de trabalho, então fica a minha consideração, meu apreço pra todo mundo, não é porque o cara trabalha com a tupique, com a vanzinha, ou trabalha às vezes até com a estrada aí que faz entrega rápida, é tudo estradeiro. Ou os viajantes que pegam a estrada pra fazer seus negócios, representante comercial de várias áreas, pessoal que trabalha com caminhão novo, pessoal que trabalha com caminhão velho, pessoal que trabalha com jacaré, igual a nossa amiga lá, a Nalia lá do jacaré, haha, a Nalia lá tem, ela não tem escada do jacarézão dela, rapaz, ela coloca um banquinho pra subir, imagina, menina, você vai cair daí uma hora, hein, pelo amor de Deus, pode ter que dar uma força pra essa garota lá que, arrumar aquele jacaré dela, tá tentando aí, mas não tá fácil não, viu? Então, um salve aí pra todo mundo, a galera da cegonha, a galera que trabalha nas roças, na soja, na plantação de milho, pessoal que trabalha com puxa ceasa, puxa verdura de noite aí, tem que chegar de manhã sentindo ceasa, com verdura fresca, vai devagar aí, galera, tira o pé aí, esse pessoal é meio doidão aí, vai devagar, tudo tem um limite, não ultrapasse muito o limite não, vai até onde dá, galera que trabalha com caçamba, pessoal que trabalha com, lá nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, na França, Portugal, na Argentina, os irmãos argentinos, no Uruguai, tem uma galera que assiste aí por tudo, hein, curte o canal aí, tá aparecendo bastante gente fazendo vídeo também, se é bom, é legal, vai divulgando nosso trabalho, vai divulgando a nossa, a nossa categoria, mostrando um pouco de que a realidade que a gente passa aí no dia a dia, tem gente que trabalha com responsabilidade, tem outros que estão aprendendo ainda, logo pega responsabilidade, vai devagar, eu sempre digo, se você tem pouca experiência de estrada, vai devagar pra você, devagarinho você vai adquirindo a experiência, tome cuidado com o pessoal que anda muito doido na estrada aí, sempre tem tudo que é classe, tudo que é profissão, sempre tem alguém que anda, anda errado, então a gente não pode generalizar todo mundo e como eu falo, às vezes, tem gente que trabalha, tem o caminhão arqueado, tem o caminhão, é todo enfeitado, mas é responsável, tem outros aí que, às vezes, é motorista novo, tem 21 anos, 2 anos, mas é um cara totalmente responsável, e tem esse cara velho aí que é burrão de estrada, é chupro, é ruim, então é uma classe muito grande, então tem muita diversidade de pessoas de estilo de dirigir, o negócio é respeitar a vida, respeitar o limite do corpo, da máquina, respeitar o limite de velocidade, ultrapassagem, manter a distância de seguimento, cuidado nas curvas, quando tiver chovendo, diminuir um pouco a velocidade, ninguém vai morrer se você chegar um pouco, um pouquinho antes, um pouco depois, o importante é você chegar, e apesar da nova aí que tá indo, querendo ir pra estrada, eu só tenho um recado a dizer, o homem que não se alimenta dos seus sonhos, envelhece cedo, viu, então tem que sonhar, tem que acreditar, se você gosta disso, vai à luta, a hora dá certo, é muito difícil, tem muita gente desempregada boa aí, precisando de serviço, e não consegue, e tem muito gente irresponsável na estrada, tomando a vaga desse pessoal aí, mas é, isso é, é sempre assim, em todos os setores, qualquer setor sempre vai ter alguém que causa polêmica, dá trabalho, a gente que tá aí na internet, acompanha muitos fatos positivos, e acompanha muitos fatos negativos, então, tem que fazer uma filtragem, não se iludam galera, não acha que caminhão é uma fantasia, trabalhe com serenidade, com responsabilidade, se você pegar um serviço logo de primeiro, você não tem muita experiência, procure caprichar, procure dar o seu melhor, pra que você vá pra frente, não é fácil, eu sei, eu passei por isso, a pessoa que tem uma carteira, é, sem experiência, uma carteira branca, é complicado arrumar serviço, e, já cansei de falar isso em diversos vídeos, você tem que, como que eu posso dizer, você tem que ir tentando, vai tentando, vai tentando, e eu também sofri com isso, passei por vários serviços, peguei serviços ruins, serviço que mamal dava pra comer na estrada, serviço que tinha que tocar de noite, serviço com caminhões ruins, velhos, sem manutenção, com perigo, já trabalhei com um carro, caminhãozinho pequeno, já, até com 11 e 13, já, já andei dando uma fuçada aí, e, o importante é você conseguir um registro da carteira, nem que seja pelo menos por uns seis meses, que, na verdade, quem não tem experiência, vai pagar pra trabalhar, é difícil, as pessoas, os grandes empresários dão oportunidade, haja o risco de, eu já falei várias vezes, e volto a falar, o cara vai dar um caminhão novo, pra uma pessoa que nunca dirigiu, às vezes nem é tanto pelo caminhão, pode ter seguro tudo, mas, às vezes, é a preservação do cliente, então, tem esse, tô chegando aqui na Audi, galera, ó, tá cheio de carrinho aí, ó, os carros novos aí da Audi, tudo que é marca aí, isso aí eu acho que é tudo, tudo golfe, então, galera, tem que tomar cuidado, respeitar os limites, respeitar os outros, não é porque, às vezes, você tá embarcado num caminhão grande, aí você pode sair fazendo pressão em cima dos outros, vai na boa, tranquilo, pense no seu emprego, pense na sua família, antes de fazer qualquer tipo de besteira, porque a gente que é empregado, é muito limitado a diversos fatores, haja vista, é, ser comandado, né, tem que cuidar do caminhão, cuidar do equipamento, cuidar do emprego, se a gente bater, se a gente maltratar o cliente, a gente vai ser mandado embora, a gente não tem, é, hoje tá empregado, amanhã não tá, né, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, cuidado com as coisas que faz, que fala, respeitar todo mundo, pra evitar um, ficar desempregado, né, sujar a carteira, deixa eu dar uma olhada, acho que tem uma carreta vazia, né, aqui é o, o gate, gate, da Audi, onde é feito a triagem da, dos caminhões, valeu galera, até depois, daqui a pouquinho tamo de novo aí, hein, boa noite pra todo mundo aí, são, quase 19 horas aí, hoje dia 26 de agosto, 2015, um abraço galera, o pessoal que tá curtindo o canal, tá chegando agora aí, ó, muito obrigado, hein, tem vídeo bom, vai vir mais vídeo, vamos fazer outros vídeos bacanas aí, sempre tamo junto aí, QRA celular, diário de bordo de um caminhoneiro, QRA celular, quer dizer o apelido, os estradeiros tem sempre um apelido, um codinome, alguma coisa, por isso que a pessoa fala, QRA isso, QRA aquilo, é um codinome, e eu lá na imprensa, conhecido por celular, porque gosto de celular, mexo com o celular, então esse é o meu apelido, valeu galera, um abraço!